Olá, tudo bem? Professora Karina está aqui para continuar nossa aula de matemática, página 237. Abra a sua apostila e realiza as atividades junto com a professora. Até mais! Acompanhe a leitura da página 237 da apostila de matemática. Nas sessões anteriores, você constatou que o todo referência pode ser um único objeto ou uma coleção de objetos e que ele pode ser dividido em partes ou grupos iguais. Cada parte ou grupo é denominado fração do todo referência e pode ser representado numericamente. Vamos fazer uma síntese desse conceito. Olha o todo referência. Neste caso, foi dividido em quatro partes iguais. Cada quadradinho representa um quarto do todo referência. Olha aqui, nós temos pintado um quarto, aqui nós temos pintado dois quartos, nós temos pintado três quartos e nós temos pintado quatro quartos. Neste caso, o todo referência. Foi dividido em quatro grupos iguais. Cada grupo representa um quarto do todo referência, ou seja, em um quarto há três elementos. Um quarto tem três elementos. Dois quartos, seis elementos. Três quartos, nove elementos. Quatro quartos, doze elementos. Porque são quatro vezes os três elementos. Olha lá. Página 238, atividade. Leia atentamente cada item e, de acordo com o indicado na última coluna, pinte a fração do todo referência. Este é o todo referência que foi dividido em duas partes. Olha só, duas partes. Nome de cada parte, meio, metade ou um meio. Representação numérica, um meio. Aqui. Número de partes em que foi dividido, três. Então, nós vamos dividir aqui em grupos de três. O todo referência. Eram esses pirulitos aqui. E nós dividimos em grupos de três. Cada uma dessas partes significa terça parte ou um terço. Olha lá. Aqui. Quatro. Quarta parte ou um quarto. Eu vou pintar um quarto. Você pinte aí. Aqui. Cinco. Quinta parte ou um quinto. Então, eu vou pintar um quinto. Eu vou dividir em cinco partes. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco grupos. Nós temos a quinta parte ou um quinto. O todo referência eram as bolas. Nós dividimos em cinco e pintamos um quinto. Cada parte, cada grupo de dois, representa um quinto. Aqui. Seis partes. O todo referência é esse retângulo que foi dividido em seis partes. Cada parte representa um sexto. Pinte um sexto. O todo referência foi dividido em sete. Sétima parte ou um sétimo. Cada parte chama um sétimo. Pinte um sétimo. Aqui. Letra G. Oitava parte ou um oitavo. Foi dividido em oito partes. Quantos tem? Um, dois, três, quatro, sete, oito. Então, foi dividido em oito. Foi dividido em oito grupinhos de dois. Olha lá, oito grupos de dois Oitava parte ou um oitavo Cada grupo desse é um oitavo Nove, o todo referência Que esse retângulo foi dividido em dez partes E cada parte dessa se chama Nona parte ou um nono Aqui o retângulo foi dividido em dez partes Cada parte dessa se chama décima parte Ou um décimo, você pode pintar na sua apostila Página 229 Os denominadores maiores de dez São lidos com a palavra avos Por exemplo, nove, dezesseis, avos Observe a imagem Olha aqui quantas crianças Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Doze Quantas são as crianças? Doze Escreve aí na sua apostila Quantas são as meninas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete meninas Qual é a fração que representa a quantidade de meninas em relação ao todo referência? Ou seja, todas as crianças? Sete Sobre doze Ou seja De doze crianças Considera-se sete meninas Como lê-se essa fração? Escreve aí Sete doze avos Quantos são os meninos? Olha lá Sete Um Dois Três Quatro Cinco Cinco meninos Qual é a fração que representa a quantidade de meninos? Cinco Doze avos Ou seja De doze crianças Considera-se cinco meninos Como se lê essa fração? Cinco Doze avos Qual é a fração que representa todas as crianças? Doze Sobre doze Ou seja Doze doze avos Ou o inteiro Você vai escrever como se lê essa fração? Doze Doze avos Atividade número três Complete o quadro com as informações que faltam nas colunas Olha aqui a figura Número de partes em que foi dividida Nome da fração pintada de vermelho em relação ao todo E representação numérica da fração Faça junto com a professora A figura aqui é este quadrado Em quantas partes ele foi dividido? Olha Três 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 Nove Então você já sabe que ele foi dividido em nove partes Nome da fração pintada de vermelho em relação ao todo Quantas partes foram pintadas de vermelho? Duas Então você já sabe que Em quanto que foi dividido? É o nove 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 É o tanto que dividiu Fica embaixo Né? Que é o denominador Quantas que pintaram? Dois É o número que vai em cima É o denominador De nove partes pintou duas vermelhas Aqui é o nome da fração Esse dois nonos aqui Você tem que fazer aqui Que é a representação numérica da fração Aqui Você tem que escrever O nome da fração O nome da fração nesse caso É o que você vai escrever Aqui Em quantas partes foi dividido? O todo referência Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Partes Quantas partes vermelhas foram pintadas? Quatro Então foi pintado Quatro Sétimo O sete embaixo Como que lê essa fração? Quatro Quatro Sétimos É assim que você vai escrever Aqui Em quantas partes foi dividido? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito partes Foi dividido em oito partes Aqui Quantas foram pintadas de vermelho? Sete Então a fração é sete Sobre oito Sobre oito Como eu leio essa fração? Sete Oitavos Aqui Quantas partes foi dividido o todo referência? Quatro partes Quantas foram pintadas de vermelho? Uma Então é um quarto Como que lê a fração? Acabei de falar Um Um Quarto Aqui Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Quatro Dezesseis Foi dividido em Dezesseis Partes Quantas ficaram de vermelho? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então a fração é sete Dezesseis Avos Como que eu escrevo aqui? Sete Dezesseis Avos Aqui Dezesseis E aqui a fração representada Sete Dezesseis Aqui Quantas partes foi dividida? Seis Quantas partes pintou? Duas Dois Textos Como eu escrevo essa fração? Como eu leio essa fração? Dois Textos Aqui Três Quatro Cinco Quantas partes foi dividido? Todo referência Cinco Quantas pintou? Três Três Quintos Como se lê essa fração? Três Quintos Aqui Quantas partes foi dividido? Todo referência? Uma Duas Três Quatro Cinco Em cinco Quantas que pintou? Uma Um Quinto Como que eu escrevo? Como que eu leio essa fração? Um Quinto E é assim que fica a sua atividade Com capricho, é lógico A professora fez assim porque eu estou fazendo no computador Atividade número quatro De acordo com as frações pintadas Indique o número de partes iguais necessárias para formar cada todo referência Olha aqui o todo referência Pintou uma parte Então aqui tem que ter mais uma Vamos ver aqui Aqui teria que ter mais uma Aqui mais outra O professor está fazendo Você use a régua Representação Representação numérica da fração Da parte pintada Um Quantas partes tem? Seis Então seria um Sexto Pintou um sexto Representação numérica da fração Que é a parte sem pintar Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Sextos Tá? Aqui O todo referência Foi dividido em duas partes Como que foi a parte pintada? Um Meio Parte sem pintar Um Meio Aqui Como que é essa divisão? Tem que ter mais um aqui E outro aqui A parte pintada Foi dividida em quatro partes Aqui é um Quarto E a parte sem pintar Três Quarto Aqui também está fácil É meio A parte pintada é meio E a parte sem pintar é meio também Aqui vamos Ver aqui Um Dois Três Quatro Cinco A parte pintada Um Quinto E a parte sem pintar Quatro Quintos Por hoje é só Eu espero que você tenha gostado da aula Realize as atividades Mas nós faremos juntos a tarefa de casa Mas você pode tentar ir realizando Qualquer dúvida A professora está à disposição no WhatsApp Até mais Tchau 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 Tchau